Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, Tassísio. Bom dia para o delegado também Aldenay Góes. Conta essa história desse camarada aí, meu parceiro. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira nesta sexta-feira. Exatamente, Luiz, a gente vai conversar aqui com o delegado titular da DERFT, o delegado Aldenay Góes, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre essas prisões. Foram duas prisões no dia 20 de duas pessoas que trabalhavam nessa empresa multinacional e geriam aí esses desvios de material de obra-prima. Ontem foi preso o Paulo Santarém. Então a gente conversa agora com o delegado Aldenay Góes. Bom dia, delegado. Estamos ao vivo para o programa Na Mira. Como que foram essas prisões? Tanto as primeiras desses dois funcionários lá no dia 20 e ontem a do Paulo Santarém. Como é que era esse envolvimento? Bom dia, primeiro. Foi todo o trabalho de investigativo produzido pela delegacia especializada. E nisso nós recebemos a comunicação, logo no início de dezembro, da empresa, essa empresa multinacional, narrando o que havia percebido de desvios. Nossa equipe foi de imediato para lá e percebemos que só no mês de novembro, cerca de 120 mil reais haviam sido desviados dessa empresa. Aí nós começamos a trabalhar levantando informações para saber como havia saído esse material de lá. Levantando essas informações, nós chegamos a possíveis pessoas que prestaram apoio, colaboraram com isso. E quando nós tivemos as informações necessárias, solicitamos a prisão temporária de três dessas pessoas e mais quatro mandados de busca e apreensão que foram cumpridos entre os dias 20 e o dia de ontem. Esses funcionários repassavam toda essa obra-prima, esses materiais, para o Paulo Santarém, que tinha uma empresa. Ele tem uma empresa. Então, nessa empresa, ele reciclava todo esse material e, possivelmente, ele chegaria até a revender esses produtos para empresas do Polo Industrial de Manaus? Sim, a empresa dele trabalha com isso. Ela compra sucata, compra material, trabalha esse material e até revende para empresas do PIN. Veja só, ele, apesar de ter negado, é um direito dele, na hora de ser ouvido aqui, depois que cumprimos a prisão, na hora de ser ouvido, ele ter negado, ele não sabia. Material, nós cumprindo busca e apreensão na sucataria dele, encontramos material. Foi tirado da empresa. Isso é uma prova cabal de que ele estava envolvido no crime. Sendo assim, nós vamos concluir o inquérito daqui a mais algum tempo, fechando que ele participou desse esquema criminoso que acabou prejudicando essa empresa vítima. Agora, delegado, esse trio, essa quadrilha, eles são investigados por quais crimes? E o que acontece com eles agora? Bem, entre os delitos que nós começamos a apuração, seria o furto qualificado pelo concurso de pessoas, pela quebra de confiança. Também temos a receptação qualificada, porque, no caso, eles adquiriam esse material e revendiam para outras empresas, então é uma receptação qualificada. E também a associação criminosa, porque havia um liame de subjetivo entre eles que, para planejar o crime, para executá-lo e depois para dar venda a esse material adquirido. Perfeito, doutor. Então, olha aí, Luiz, esse trio, os dois foram presos. A Fabiana e o Fabiano e a Janaína, que foram presos no dia 20, eles vão permanecer sendo investigados em liberdade. Já o Paulo Santarém, que foi preso ontem, vai passar por audiência de custódia. Agora, Luiz, você vê aí a audácia. Dois funcionários repassavam materiais, matérias-primas para o Paulo, que tem uma empresa de reciclagem que, possivelmente, chegaria até a revender esse material para outras empresas do Polo Industrial de Manaus. Muita audácia, né? Volto contigo, Luiz. Deixa eu fazer uma pergunta para o Tassiz, ele está me ouvindo, gente? Tassiz, está me ouvindo? Tassiz, agora, para haver um roubo como esse, para haver um desvio de matéria-prima como esse, foi algo planejado, né? Foi algo pensado. Eu quero saber do doutor Aldenay Góes se esse grupo, se essa organização criminosa já havia realizado outros tipos de furtos ou de desvio também desse tipo de material aqui em Manaus e no Amazonas. Ele tem essas informações? Delegado, esse grupo, durante as investigações aí, vocês já descobriram outras participações, outros atos deles de desvio? Ou de roubos em outras empresas? Bom, em relação a essa empresa, sim. Agora, as investigações seguem. Nós cumprimos a prisão, que é a prisão temporária, é uma prisão, basicamente, uma prisão investigativa, para colher algumas informações. Mas até o fechamento do caderno investigativo, pode ser que nós encontremos associação dentro de outras pessoas e até participação. Como eu falei, nós cumprimos quatro mandados de busca em outras empresas. Há de se averiguar também se essas outras empresas compraram material sem estar ciente que era um material furtado ou se tinham algum tipo de relação. Nesse caso, todas as possibilidades são vistas por nós. Até o fechamento do caderno investigativo, nós colhemos todos e todos serão suspeitos. Então, outras empresas também são investigadas de possível receptação desses materiais. Agora, essa empresa do Paulo, ou o Paulo, ou esses outros dois que foram presos, a Janaína e o Fabianos, eles já tinham passagem ou algum envolvimento com outros crimes? Não, não foi encontrado nas fichas criminais dele nenhum envolvimento com outros crimes. Na verdade, esse é o tipo de crime de oportunidade. Eles tinham algum poder, viram o que conseguiriam fazer, praticar aquele delito e acabaram praticando. E aí, nós agimos para mostrar, até para coibir esse tipo de delito, para que outras pessoas que trabalham em empresas não enveredem por esse ramo, porque se assim o fizerem, irão responder penalmente. Perfeito, delegado. Muito obrigado. Olha aí, Luiz. Então, esses três, o Paulo, o Fabiano e a Janaína, não tinham nenhuma passagem pela polícia. Agora, os dois seguem respondendo em liberdade. O Paulo Santarém vai passar hoje por audiência de custódia e a polícia civil continua investigando esses crimes aqui por meio da delegacia especializada em roubos e furtos. Luiz, volto contigo. Tá certo, então, Taciso. Muito obrigado aí. Agradeço também ao delegado Aldo Negócio, que parece que ele não teve folga, né, meu amigo? Trabalhou durante o Natal todinho, porque o que a gente vê na déficit de ocorrência acontecendo é complicado. Valeu, Taciso. Nosso querido garoto Teradec, trazendo informações, agora você vê, né? 100 mil reais em matéria-prima. É um crime, é um crime de muito oportunismo, né? Não tinha um histórico, né? Nunca tinham praticado esse tipo de situação, mas a gente vê uma oportunidade que o criminoso tem, uma oportunidade que a pessoa tem de fazer a maldade, olha só o estrago, né? Olha só o estrago. Então, a gente também alerta as empresas do Distrito Industrial de Manaus. Atente-se, peça nota fiscal, saiba qual é o produto que você está comprando, saiba se é um produto que é certificado, saiba se é um produto verdadeiro, se é um produto de uma empresa mesmo, que exista. Porque também, assim como tem oportunismo, né, pro lado dos criminosos, tem oportunismo, muitas das vezes, pro lado dos empresários, de achar que pagar barato vai ser muito melhor. De que achar que pagar barato é sempre a solução. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. O barato pode sair caro. E nesse caso aí, saiu, minha gente. Nesse caso aí, saiu. Olha o tanto de caneta, minha gente. Olha o tanto de caneta. Que situação. Agora coloca aí, Marcão, a cara desses camaradas na tela aí, né? Uma pena que vão responder em liberdade. Uma pena que vão responder em liberdade. Por isso que o senhorzinho aí, né, tá tranquilo. Tá tranquilo. Porque não vai passar na cadeia. Até que as investigações se concluam ali, ele vai tá de boas. Né? Vai tá de boas. Que situação, minha gente. 10h25, meu povo, olha só. Em Humaitá, dois homens foram presos pela polícia militar em uma embarcação no porto da cidade, suspeitos de traficarem drogas. Eles tiveram suas bagagens revistadas e em seguida foram conduzidos à delegacia. Olha que bacana. Quem conta essa história é o Rony Belchior. Traz ele aqui na tela. Em Humaitá, a polícia militar, através da força tática, prendeu na noite desta quarta-feira dois homens, um de 44 anos, outro de 23 anos, suspeitos de tráfico de entorpecentes. A equipe recebeu uma denúncia anônima sobre a dupla que estavam com carregamento de drogas provenientes de Porto Velho, sendo transportada em um barco de passageiros. Os policiais militares foram até o barco, onde foi realizada uma revista pessoal nos passageiros. Durante a abordagem, a equipe deteve os suspeitos e encontraram em posse deles 10 troxídeas de substâncias supostamente entorpecentes, 45 gramas de supostamente cocaína e uma pedra branca semelhante a ácido bórico. Diante do flagrante, os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados até a 8ª Delegacia Interativa de Polícia de Humaitá para os procedimentos legais. É isso mesmo. Que situação, gente. Pelo menos encontraram dessa vez o dono das mercadorias, né? Porque a gente vende Tefé quase toda ocorrência que acontece em Tefé que encontram drogas ali e não encontram o dono da mercadoria. E pra mim isso aí é uma coisa que não existe. Porque se você entra em uma embarcação, se você está levando alguma coisa, tem que colocar o seu nome ali e saber de quem é a bagagem. Aonde já se viu agora encontrar a bagagem do camarada cheio de droga dentro e não saber quem é o dono? Pelo amor de Deus. Vem pra cá comigo que tem denúncia no WhatsApp. Coloca aí, meu diretor. Olá, pessoal. Tuna Mira. Quero falar que tem um vagabundo jogando óleo no viaduto do Japiim na curva sentido Zona Leste. Sofri acidente lá. Um casal já morreu. Depois de derrapar no óleo, caíram do viaduto. Outro casal conhecido nosso também sofreram acidente nesse mesmo local. Olha, isso daí é uma coisa que vale investigar. Porque se estão tacando óleo é justamente pra que aconteça o acidente e pra que também eles possam ter oportunidade de assaltar e levarem as coisas das pessoas que estão ali no local. Então, cabe aí a nossa querida Força Tática, a nossa ROCAM, tentar investigar essa situação e falar com a população ali pro lado do Japiim. Tá certo? Então, meu povo, vem pra cá comigo. Tem muita gente acompanhando nós aqui pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal 10.1. Quero mandar um abraço aí pro Samuca, que tá dizendo bom dia, Luiz. Um bom dia pra você, meu amigo. Um bom dia também pro nosso correspondente Marcelo Macedo, lá de Tefé. Meu querido pai também, Afonso Anguilade, tá me assistindo também na nossa Tefé. Ah, tem aqui? Tem aqui na tela. Aqui é coisa grande. Aqui é coisa mais bonita, né? A Neide Ribeiro. Bom dia, Luiz. Manda um abraço pra nós aqui da Compensa. Lucas Gonçalves, Neide Ribeiro. Estamos ligadinho no programa na Mira. Um grande abraço pra nossa querida Compensa, minha gente. O Elson Costa, sexta-feira, nada melhor que assistiu na Mira, diretamente de Belém do Pará. Olha aí, minha gente. Já falei aqui, tem que falar até pro meu diretor. A gente tem que começar a ir em Belém do Pará também pra trazer as ocorrências de lá. Sobe o Anderson Figueira. Bom dia, Luiz. Quero desejar feliz ano novo pra você, sua família e toda a equipe do programa na Mira e TV em Tempo. Que venha um 2020. Seja melhor. Que Deus nos abençoe. Tá certo, meu amigo. Que seja muito bom pra todos nós. É isso que nós esperamos. Tem mais ainda, meu diretor? Ah, depois a gente vai... Tá bom, então. Então depois a gente... Aí depois a gente vai falar sobre isso. Vem pra cá comigo aqui. Eu quero chamar aqui o nosso querido Marcelo Pizerra. Diretamente de Manacapuru para o mundo. Ele que tá tipo... Jatobá, oso, né? Olha só. Tá só com o seu óculos escuro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vem aqui pro nosso café de confraternização. Não é isso? Como é que tá Manacapuru? O negócio tá preto lá, hein? Tá preto. Tá feia a situação lá. Fala aqui no microfone, vai. Tá feia a situação. Ontem, inclusive, ontem teve um rapaz que foi alvejado e a teçadada na perna. Na perna. Tá aqui, tá aqui o nosso querido Rayan. Tá, e aí? Como é que é a situação? Caboclo lá foi? Ontem, por volta das oito horas da noite, né? Um rapaz foi alvejado na perna e também recebeu cortes, né? De teçado na perna lá. E só não morreu. Tava ficando no urubu, no bico do urubu, como tem São Paulo, né? Agora deixa eu te contar. Tem uma situação. Vem pra cá comigo aqui. Fica aqui do lado aqui. Baixinho, vem cá com a gente. Uma situação que me chama a atenção é pela quantidade de presos em Manacapuru. A gente quase toda semana acompanha essa transferência pra cá, pra Manaus e parece que a população começa a reclamar, começa a falar mal da polícia. Por que isso? É por causa que vai ficar difícil pra visitar os familiares, é isso? Muito complicado lá a questão do tráfico de drogas. É mais por conta do tráfico de drogas. Aproxima mais um microfone. É mais por conta do tráfico de drogas, né, Luiz? O que acontece lá. Mas o índice mais que acontece lá é mais roubos, furtos, né? E as pessoas lá, o povo manacapurense tá inseguro, né? Se sente inseguro devido a essa situação. Lá não podem mais... Antigamente, em Manacapuru, as pessoas poderiam... Estavam em frente das suas casas, conversando, colocavam a cadeira na frente da sua casa, botavam o banquinho. Hoje não se vê mais isso. Hoje as pessoas, a partir das sete horas, todo mundo já tem que ser resguardado. Ficar tudo dentro de casa porque os bandidos estão atacando lá de uma forma tremenda, né? Os pessoal andam assustados com essa situação toda, né? E com relação ao número de presos que acontece lá, realmente, o tráfico de drogas está dominando lá. Devido à ponte, né? Eu estava conversando com o comandante, Major Botelho, e ele disse, devido à ponte, o número de pessoas lá, o traficante, foram tudo pra lá, né? E está comandando a área, migrando ali pra aquela área, mas a polícia militar está trabalhando, está fazendo um ótimo trabalho ali na pessoa do doutor Rodrigo, você conhece muito bem, que está de férias e em janeiro está de volta. Ano que vem em janeiro está de volta e com certeza vai vir muitas matérias boas aí. Com certeza ele está... É o parceiro nosso aqui da TV em Tempo, Rodrigo. Está certo. É isso. Rodrigo, rapaz, pelo amor de Deus. Está certo, então, Marcelo Bezerra. Obrigado, hein, cara? Muito obrigado, meu amigo. A gente conta também lá com a sua participação sempre. Sempre que tiver qualquer ocorrência, comunica a gente, que a gente coloca aqui na tela e o nosso compromisso com o povo manacapuruense. É manacapuruense? Isso. Inclusive, nós estamos aguardando o sinal da TV em Tempo. Lá em breve vai estar lá. Em breve estará lá. E o pessoal está assistindo pelo Facebook em peso e pede pra você mandar um abraço, pessoal. Tá certo. Um grande abraço pra todo o povo de Manacapuru. Nosso compromisso vamos visitar também. Tá certo? Eu já fui em Manacapuru. Eu vou voltar lá pra atender o chamado da população, que não é só o problema também. Comer curi matando. Tem bastante curi matando. Tá certo. Valeu. Obrigado, meu amigo. Pode sair por aqui. É isso, minha gente. TV em Tempo no interior do estado. É em Manacapuru. É em Tefé. É em Coari. É em Presidente Figueiredo. O Homem das Cachoeiras está por aqui também. Daqui a pouco eu chamo ele. Se ele estiver por aqui ele vai aparecer aqui com a gente também. Tá certo? Agora vamos de ocorrência. A equipe da ROCAM em patrulhamento pelo bairro da Compensa recebeu uma denúncia relatando que na rua Capitão Braz encontravam-se alguns indivíduos comercializando entorpecentes e que estariam armados. A equipe se deslocou até o local citado, né? E avistou vários indivíduos que ao ver a equipe tentaram fugir. Sim, escalaram casas e outras residências ali ao lado. Ao conseguir realizar a abordagem foi encontrado um revólver calibre 38 de numeração suprimida uma espingarda calibre 12 e uma porção média de maconha. Diante dos fatos todos receberam voz de prisão e em seguida foram conduzidos ao décimo nome Jeep para os procedimentos legais. Os presos foram identificados como Cleus Cidione, Christian e José José Carlos Andrade. Agora o que é incrível? Todos eles possuem passagem pela polícia. Pelo amor de Deus! Minha gente, o que? Olha só olha só o estrago que a Sarah Macau você não sabe. Isso aqui faz um estrago minha gente. Basta só um tiro e tu já encontra os anjos no céu. Minha gente, eu fico me perguntando como é que camaradas como esses estavam nas ruas de Manaus convivendo comigo e convivendo com você. Andando na mesma rua que eu e você. Frequentando os mesmos lugares que eu e você. é inacreditável a irresponsabilidade da nossa legislação que continua sendo a mesma com o passar dos anos. Eu fico me perguntando até que ponto é necessário chegar para as nossas autoridades entenderem que a nossa legislação não serve mais para o momento atual em que o Brasil está vivendo. O camarada eu fico pensando porque há um tempo atrás pediram para desarmar a nossa sociedade. o pai de família não ia precisar porque é pai de família para que vai ter um armamento? Foram recolhidas todas as armas da nossa sociedade. Aí o bandido tem acesso a arma. O bandido mata com arma assalta com arma assalta com arma ameaça com arma é preso em flagrante vai até o DIP e no dia seguinte a legislação faz com que esse camarada seja solto. mas se for um pai de família baixinho que tiver a casa invadida durante a madrugada atirar contra um criminoso ele vai preso. Mas o bandido hoje é preso uma vez é preso duas vezes é preso três vezes já tivemos caso aqui em que o policial falou conversou confessou que prendeu o mesmo camarada três vezes na mesma semana. Aí me diz a nossa legislação continua servindo para os dias atuais? Eu acho que não. Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa pra você já já eu vou trazer mais um caso complicado mais um caso em que a gente vai falar sobre policiais da Polícia Militar do Amazonas que se envolveram em escândalos aqui no nosso estado. Dois cabos foram presos após a operação que se tratava sobre esquemas criminosos no interior do estado. Esses dois cabos eram do município de Maraã e lá eles montaram um esquema criminoso que eu te conto sobre o que era já já. Não sai daí que eu volto é bem rápido. Sino 7, 11, 22 Tchau, tchau.